Fala, guerreiros! Fala, guerreiras! Você aí, mulherada, que sonha em seguir carreira militar na linha de ensino militar bélico do Exército Brasileiro, você também pode ser um comandos, realizar o curso de ações de comandos do Exército Brasileiro. Se liga nesse vídeo, já chega de destruir um like, se inscreve no canal, que essa novidade eu tenho certeza que vai fazer você vibrar muito. Então, de onde que eu tirei isso, né? Como assim, Tenente? Mulher pode ser comandos? De onde que eu tirei isso? Então, eu li num texto, tá? Um texto, inclusive, que tá aberto aqui pra mim agora, nesse momento, eu vou deixar o link desse texto pra que você leia na íntegra, feito pelo Coronel Fernando Montenegro, tá? O link vai estar aqui na descrição, então não deixa de ler esse vídeo, tá lá no Defesa Net, então, ele fala o seguinte nesse texto, ele fala que nas últimas semanas tem sido muito discutido aí a participação de mulheres no curso de ações de comandos, que é o curso que forma os comandos do Exército Brasileiro, tá? Então, por exemplo, se você quer fazer o curso de Forças Especiais, você quer ser um FE do Exército Brasileiro, inclusive eu fiz um vídeo aqui muito visualizado, falando sobre um FE que eu conheci, né? Um da minha turma, então, se você não viu esse vídeo, dá uma olhada, tá? Mas se você quer fazer o FE, primeiro você tem que fazer o curso de ações de comandos, é aí dito como o curso mais difícil do Exército Brasileiro. E vem sendo muito discutido, né? Segundo o Coronel Montenegro, vem sendo muito discutido nas últimas semanas aí a participação das mulheres nesse curso. E por que que isso aconteceu? Porque isso não era corriqueiro, tá? As mulheres, normalmente, nunca existiu isso, de uma mulher enviar um requerimento pra poder realizar o curso de ações de comandos, e isso aconteceu nesse ano de 2020, tá? Ele fala que uma sargento do Exército Brasileiro, uma sargento de qualificação militar em mecânica de viatura e auto, ou seja, é uma sargento formada na linha de ensino militar bélico do Exército Brasileiro, tá? Ela mandou o requerimento, ela enviou o requerimento solicitando a sua participação no processo seletivo para ingressar no curso de ações de comandos, tá? E é uma novidade, obviamente, no Exército, como eu falei pra vocês, e isso pegou de surpresa aí a DCEM, né? Que é a Diretoria de Controle de Efetivo e Movimentações do Exército Brasileiro. A DCEM é uma diretoria, tá? Cuja sede fica lá em Brasília, e é ela que cuida tanto das movimentações dos militares, das transferências, tem vídeo aqui no canal meu falando sobre como funcionam as transferências, tá? Dos militares, e ela também cuida dessa parte aí de cursos operacionais, tá? Realizando ali a indicação, no caso, o militar manda o seu requerimento para participar de um curso, e a DCEM que faz ali as suas manobras para verificar quem são os militares que vão realizar um determinado curso dentro do número de vagas estipuladas, tá? Então, pegou aí esse requerimento da sargento do sexo feminino, pegou aí a DCEM, vamos dizer, de surpresa, né? E é o que acontece. Vem sendo discutido isso aí, a participação das mulheres no curso de ações de comandos. Por quê? Porque, de acordo com os regulamentos, né, os regulamentos que regem ali a participação do curso de ações de comandos, não existe nada que impeça mulheres de fazerem o curso. Ou seja, a sargento, né, inclusive o coronel falou no texto dele, muito, muito bem escrito, né, a sargento, ela não fez nada de errado, tá? Ela pode enviar o requerimento dela, e é o que acontece. Ela vai participar, a partir de agora, de todo o processo seletivo. Então, o coronel explica muito bem no texto dele como que funciona, mas ela vai o quê? Ela vai participar das inspeções de saúde, dos testes físicos, tá? Da inspeção psicológica, da seleção complementar. Então, ela vai participar de toda a seleção, juntamente com os outros candidatos ao curso de ações de comandos, e passando por essa seleção, ela vai poder ingressar no curso de ações de comandos, e finalizando o curso, né, ela vai poder ser um comando do Exército Brasileiro. Então, não deixem de ler esse texto do coronel, o link vai estar aqui abaixo. E, pra mim, cara, é uma novidade, tá? Eu, inclusive, várias vezes, quando me perguntaram se as mulheres podiam fazer o comandos, eu, normalmente, era o meu conhecimento na época, falava que não, que não era possível, que era possível fazer o PQD, que era possível fazer o Guerra na Selva, tá? Mas aí, tá aí uma novidade, inclusive, parabenizo essa sargento, né, por estar enviando, estar colocando a cara a tapa, enviando o requerimento pra participar do curso de ações de comandos, tá certo? E, com certeza, aí, cara, é uma porta, né, que se abre pra mulherada aí que tá se formando na ESA, que tá se formando na AMAN, prepare a sua carcaça, se você quiser ser um comandos do Exército Brasileiro, uma Forças Especiais, um FE, prepare a sua carcaça, que, ó, o caminho já tá sendo desbravado aí pela sargento, tá? O caminho já foi desbravado, e você, agora, vai poder também seguir esse caminho, não deixa de ler o texto do coronel, que vai estar aqui na descrição. Beleza? Então, é isso. Novidade pra você, ó, curtir o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comenta aqui abaixo, fala pra mim o que é que você achou dessa novidade, tá certo? Fera Missão, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.